Ser a benfiquista, eterna ala, marcha imensa Que nos conquista e leva a palma A luz intensa do sol Lá no céu de sonho vem beijar Com orgulho muito seu As camisolas berrantes Que nos tempos a vibrar São papões saltitantes Ser a benfiquista, eterna ala, marcha imensa Que nos tempos a vibrar Que nos tempos a vibrar